Vai, 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 vai O cima da minha pico vai jogando Vai fazer que chegar que vai passar Barra do meu bairro, do meu bairro O poposão, o poposão, o chão, o poposão, o chão Rasta, 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 rasta no chão Rasta, 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 rasta no chão Pica de, 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 pica de É pra arrastar e xeréca no chão É pra arrastar e xeréca no chão É pra arrastar e xeréca no chão